Na índice da Série Ouro de Futsal, ontem rolou dois jogos. No Clássico das Penas, Marreco de Francisco Beltrão e Pato Futsal empataram em 1x1. O Fosco Cataratas voltou a vencer. Depois da derrota para o Cascavel Futsal no Clássico dos Clássicos, o Pato Futsal visitou o Marreco de Francisco Beltrão no Clássico das Penas. O jogo foi válido pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro e ocorreu no Ginásio Arrudão e terminou empatado em 1x1. Fabinho recebeu livre e abriu o marcador para o time da casa e Neguinho bateu de longe para deixar tudo igual, 1x1. Com um empate, o Marreco se manteve na liderança do Estadual com 20 pontos e o Pato segue no segundo lugar com 19. Os dois times têm compromissos pela Liga Nacional no próximo sábado. O Marreco vai visitar o Joinville e o Pato joga em casa com o Carlos Barbosa. O Fosco Cataratas voltou a vencer no Campeonato Paranaense da Série Ouro, fez 3x2 no São Miguel, no Costa Cavalcante, e foi uma vitória de virada. Léo fez o primeiro do São Miguel e Robert, livre de marcação, ampliou. Mas logo depois, o azulão da fronteira descontou com o Neto. Léo Evangelista recebeu passe de Neto e empatou o jogo 2x2. E na etapa final, o Foz virou o jogo com o Pagé, 3x2 placar final. Com a vitória, o Foz subiu para o 11º lugar com 11 pontos. O azulão joga na próxima segunda-feira em casa contra o Blumenau pela Liga Nacional. Depois, no dia 7 de agosto, joga contra o Pato pelo Estadual. E ainda falando de futsal, daqui a pouquinho o Stein Cascavel entra em quadra para o segundo jogo pela Libertadores da América. Vai enfrentar a Universidade de Chile a 1 da tarde. O jogo é na Bolívia. Na estreia, o Stein Cascavel goleou o Lianeiros da Colômbia por 11x0 e busca a segunda vitória na competição. Mas agora, vamos para um rápido intervalo. Tchau.